bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar um pouquinho como vai funcionar aqui nossas lives patrocinadas bom o pessoal tá andando fazendo um pix pra gente, eu agradeço de coração, eu falei eu tenho que retribuir o pessoal de alguma maneira, porque quando a gente tomou um pé na bunda lá do outro canal a Roxinha mandou a gente dança, comer capim, então a gente vai fazer partir pra cá lives patrocinadas, o que seria isso Dan? rapaz, é o seguinte gente eu tô, o pessoal apoiando o canal com os pix, eu falei, poxa, eu tenho que de alguma maneira agradecer o pessoal então vai funcionar da seguinte maneira, a live de hoje, a gente vai fazer a live lá umas 5 da tarde 5, 6, 7, 8, 9, é, a gente vai até as 9, das 5 até as 9, tá então essa live vai ser patrocinada pelo Tiago Davi, Renan Santana, Eugênio Gidale e o Alexandre Moreira gente, como funcionou? o pessoal que fez o pix, tá, então eu somo o pix e a cada 10 reais, tem uma hora de live, a cada 10 reais, uma hora de live é, rapaz, a cada 10 reais, uma hora de live depois a gente vai pensar em umas super lives, mega lives, tá, então assim quem quiser tá apoiando, patrocinando agora as lives, tá é só você fazer um pix, rapaz, que você vai tá contribuindo aí pras lives, é, calma que vai vir quando tá boa, rapaz é só crescimento, rapaz, só crescimento então, o que eu quero dizer também, ó, na semana inteira, né, teve os top 5, né no mês de agosto, na verdade, né, tive uma Bianca, opa, peraí, Bianca, Bianca deixa eu rodar de novo lá teve um monte de gente, ó, teve o Renan, teve o Eugênio, teve o Diego, teve o Alexandre, teve a Vanessa teve o Wellington, teve o Tiago, teve o Rafael, o Carlos, o Pedro, o Marcos, o Luan a Juliana, o Gustavo, o Gabriel e, rapaz rapaz, é, bom, então eu lembro, né, cada 10 reais é uma hora de live hoje, vamos começar, vamos começar hoje a 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, e cada 10 reais é uma hora de live não vão aprontar, gente, tá bom? então, a gente vai ficar fazendo live aqui no YouTube, tá então, vai funcionar o seguinte, só pra gente esquematizar aqui e se tiver mais pics durante as lives a gente soma pra se tiver live na segunda-feira, vai ter live na segunda-feira? não sei, vai depender aí vai depender do pessoal se o pessoal quiser mais live na semana a cada 10 reais uma hora de live a cada 10 reais, uma hora de live, falou, gente deixa o likezinho no vídeo e até mais vídeo curto aproveitando também, gente, um abraço pra todo mundo o pessoal viu a situação que aconteceu aí o pessoal deu apoio, gente mas assim, é que lá, não vale a pena voltar é aqui o meu lugar é, falou, tchau, deixa o like no vídeo, tchau deixa o like, que o meu entendo vai ficar feliz tchau